Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e estamos na sequência de estudos aqui dos itens do capítulo 17 de O Livro dos Médiuns, que trata do desenvolvimento da mediunidade, em especial do desenvolvimento da psicografia, essa faculdade que Allan Kardec incentivava a prática devido à sua praticidade e à sua importância para os estudos, devido a toda a série de vantagens que essa faculdade apresenta para o exercício, o Kardec dedica esse capítulo especialmente para que os espíritas, para que os leitores da sua obra se coloquem, caso queiram, na condição de desenvolver essa faculdade, claro, se valendo aqui do conjunto de orientações que Allan Kardec dá, porque é claro, nada mais natural que o espírita querer entrar em contato com os espíritos e, para isso, a faculdade média única existe, o indivíduo possua rudiments nessa faculdade, através do exercício que nós vimos no item 208, é possível que o indivíduo alcance aí um desenvolvimento pleno ao ponto de poder, com regularidade, entrar em contato com seus familiares que morreram, com seus amigos que morreram, com seu anjo da guarda, com os bons espíritos em geral, essa é a beleza da doutrina espírita que nos mostra claramente que a prática da mediunidade não é condição de santo, não é condição de pessoas privilegiadas, não é condição de pessoas especiais, a mediunidade, graças aos estudos do espiritismo, a mediunidade é algo que foi democratizado ao ponto que todos nós, leitores dessas obras, podemos, por conta própria, nos dedicarmos aos estudos e tirarmos todo o proveito moral que essa faculdade nos permite, a partir do seu exercício, a partir da sua prática. No item 209, o Kardec vai dizer que no médium aprendiz, é um item bem pequeno inclusive, ele vai dizer, no médium aprendiz a fé não é condição rigorosa, sem dúvida lhe secunda os esforços, mas não é indispensável. Então Kardec vai dizer que não é indispensável o indivíduo crer, acreditar que existem os espíritos, acreditar nas comunicações, não é necessário que o indivíduo se torne um crente. A pureza de intenção, o desejo e a boa vontade bastam. É preciso que o indivíduo esteja livre de segundas intenções, como quem se encontra armado no sentido de, ah, eu vou desmascarar a coisa, vou mostrar que a coisa não existe, sabe, com uma disposição assim de quem quer triunfar mostrando que está certo porque a coisa de fato não é verdadeira. Esse tipo de espírito armado não é interessante, é preciso que haja uma boa vontade, é preciso que haja uma honestidade, como que um espírito imparcial, uma disposição imparcial de experimentar, de tentar e de verificar na prática essa possibilidade. Tem-se visto, Kardec aqui conclui, tem-se visto pessoas inteiramente incrédulas ficarem espantadas de escrever a seu mal grado, enquanto que crentes sinceros nada o conseguem, o que prova que esta faculdade se prende a uma disposição orgânica. No item 208 nós tínhamos comentado que ela não está radicada somente no corpo, se prende a uma disposição orgânica, mas possui raízes profundas que dizem respeito à alma encarnada. Dizem respeito ao corpo daquela alma, ou seja, seu corpo fluídico. Então é um conjunto de elementos que permitem aí a existência dessa faculdade, não é algo restrito apenas ao corpo. Pois muito bem, se fosse algo que diz respeito apenas a uma postura psicológica, então um crente sincero, uma pessoa que tem uma fé, podemos aqui incluir até uma fé cega, ela poderia com facilidade se tornar médium. Como quem diz assim, ah, o indivíduo já está predisposto, ele já está suscetível. Então, porque ele acredita, uma vez que ele se coloca para o exercício, a coisa acontece. Se não existir o rudimento da faculdade, e esse rudimento possui também uma relação com o corpo, por mais que o indivíduo queira, por mais que o indivíduo acredite, por mais que os espíritos queiram se comunicar para aquele indivíduo, se não houver o rudimento da faculdade, ela não irá se manifestar, o exercício não acontecerá e ele não atingirá a plenitude da prática dessa faculdade, que no caso aqui é a psicografia. Por mais que o indivíduo queira, por mais que o indivíduo acredite, não é só uma questão de crença, não é uma questão só de postura psicológica. Como muitas vezes se alega que o indivíduo estava suscetível e por estar suscetível a coisa aconteceu. O indivíduo pode estar 100% convencido, mas se não houver o rudimento, a coisa não irá acontecer, o que muitas vezes até frustra os indivíduos que, diante da fé que possuem, almejam e a coisa não acontece, por mais que queiram. Enquanto outros que não acreditam, ou seja, de certa forma, encontram-se no terreno da neutralidade e se põem ao exercício, muitas vezes produzem o fenômeno, malgrado a sua crença neutra. Porque isso é interessante, como o Kardec colocou no início. Uma coisa é você ser neutro e ter aquele espírito de pesquisa, de investigação, aquela curiosidade que muitas vezes move um pesquisador a fim de experimentar e encontrar um resultado no qual ele possa verificar e fazer toda uma análise. Isso é uma coisa. Outra coisa é você já estar arramado com uma ideia preconcebida de que aquilo não existe e de que é uma farsa e de que eu vou demonstrar aqui de que nada vai acontecer porque é uma mentira. São posturas psicológicas diferentes. Mas, independentemente dessa postura, a faculdade poderá se manifestar, levando em conta que a crença não é uma condição indispensável. Ela ajuda, sem dúvida, de segundo os esforços, porque se você tem uma postura psicológica favorável, isso irá, obviamente, facilitar você se adequar ao conjunto de condições necessárias para que o fenômeno ocorra. Mas não é indispensável, como a experiência demonstra. Digamos que o indivíduo muito crente se sugestiona ao ponto de produzir algum tipo de fenômeno. É claro que aquilo que é produzido irá merecer toda uma análise a fim de se verificar se o resultado obtido é algo que parte do próprio indivíduo ou se se trata, de fato, de uma manifestação dos espíritos. Isso irá exigir aí todo um estudo posterior porque nós sabemos, e o Kardec vai adentrar nesse aspecto, lá no capítulo 19, que é o capítulo do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Nós sabemos que a alma do indivíduo que se coloca na condição de médium, ela poderá, de alguma forma, produzir um fenômeno que, num primeiro momento, pode ser, inclusive, entendido como a manifestação de um espírito, mas que muitas vezes não passa da manifestação da própria alma da pessoa. É um fenômeno que se prende muito mais à alma do indivíduo em si, que é o que depois estudos posteriores classificaram como animismo, no qual a alma do próprio indivíduo manifesta-se. A partir de um estudo posterior, atento, é possível distinguir se se trata de uma manifestação do próprio indivíduo enquanto alma ou de um espírito estranho, de um terceiro. Claro, isso aí parte de um estudo posterior, e o Kardec dedica todo um capítulo voltado para esse estudo do papel do médium nas comunicações. Eu estou abrindo esse parênteses apenas para a gente entender que a fé não é uma condição rigorosa e indispensável. Ela auxilia, ela secunda os esforços. Essa disposição para que o fenômeno ocorra, porque se acredita nele, ela pode ser tão vigorosa ao ponto do indivíduo, enquanto alma, produzir um fenômeno que se confunda com a comunicação de um espírito estranho, como o que o indivíduo se sugestionando no sentido de fazer a coisa acontecer e produzir um fenômeno de forma inconsciente. Então, a crença, essa disposição, ela pode chegar a esse ponto. Mas, se não houver o rudimento da faculdade, por mais que o indivíduo vá nesse sentido, se não houver rudimento, não irá acontecer uma comunicação mediúnica, ou seja, nós não teremos aí a participação de um estranho, de um terceiro, comunicando-se por aquele médium. Como Kardec observa, aqueles que não acreditam, sem estarem presos a um espírito de prevenção, essas pessoas, muitas vezes incrédulas, elas obtêm resultados que muitas vezes lhe causam espanto, porque, afinal de contas, eu jamais imaginava que isso fosse possível. Me coloquei aqui na condição de escrever, seguindo aqui as orientações que Allan Kardec dá, e, de repente, minha mão começou a se mover sozinha e eu nem acreditava que isso era possível. Então, esse fato, ele é um divisor para nos evidenciar que a crença, ela não é uma condição indispensável. A fé na ocorrência do fenômeno, ela favorece a partir do momento que nós nos direcionamos naquele sentido, nós nos colocamos com aquele foco, com aquele propósito, mas, por mais que nós nos coloquemos nessa condição, se não houver o rudimento da faculdade, por mais que nós nos coloquemos nessa condição, se a faculdade não existir em seus rudimentos, ela não poderá ser desenvolvida, mesmo que essa nossa fé nos autossugestione ao ponto de produzirmos um fenômeno anímico, ou seja, relativo à nossa própria alma, dando aparências de uma comunicação de um espírito estranho. Pode ocorrer? Pode. Isso é possível? Claro. Agora, somente um estudo poderá nos demonstrar se trata-se de uma comunicação de um espírito estranho, ou se de uma comunicação da própria alma daquela pessoa que se coloca na condição de crente fervorosa quanto às comunicações dos espíritos. Kardec dedica todo um capítulo a esse estudo, não vamos entrar nesse mérito agora, o que só nos demonstra que a doutrina espírita, para ser praticada, requer muita atenção para justamente nós não nos confundirmos, tendo em vista toda a complexidade de fenômenos que envolvem o pensamento humano e a relação com os espíritos. Então, o item 209 é curto, nos permitiu esses comentários a respeito. Até o próximo vídeo. Valeu!